Olá amigos e amigas do canal José Neto e Canivetes, tudo bom com vocês? Vamos bater um papo sobre esse canivete aqui da Vitorinox, que é o Mechanic, o canivete do mecânico. Bem pessoal, na realidade esse canivete aqui, ele foi descontinuado já, ele é um canivete que não se fabrica mais e ele foi introduzido em 1991, um canivete de 3 camadas e em 2006 aproximadamente ele foi descontinuado porque não aparecia mais no catálogo da Vitorinox, então é um canivete muito interessante que não se fabrica mais. O que tem de legal nesse canivete? Na realidade esse canivete, se a gente abrir essas partes aqui, eu vou mostrar para vocês, abrir aqui a lâmina e aqui a outra lâmina, na parte de trás ele tem essa função e tem aqui a chave Philips. Ou seja, esse canivete, na realidade se você não colocar essa ferramenta que eu vou mostrar aqui, ele é um tinker, tá certo? Tem pinça, palito, argolinha e essas outras funções. Então o Mechanic na realidade ele é um canivete que foi introduzido o alicate ao tinker e ele passou a ser chamado Mechanic na época, tá certo? Então essa é a diferença do tinker para o Mechanic, tá bom? Então esse canivete ele não teve uma vida muito longa, não sei porquê, porque na realidade é um canivete excelente, eu adquiri recentemente e eu percebi que é um canivete muito massa porque o alicate ele é muito interessante, cara. Eu só vou fechar um minutinho aqui para evitar acidentes, para a gente manusear aqui e aí eu vou mostrar aqui rapidinho algumas particularidades dele. Então nós vamos falar aqui sobre o alicate. Esse alicatezinho, você vê que ele é bem robustozinho, ele está na faixa dos 3 milímetros, mas os primeiros alicates eles foram de 2.5 milímetros, eles surgiram com o Swiss Champ da época que foi o Swiss Champ de 1985-86 e o alicate da época ele era de 2.5 milímetros, aí posteriormente ele passou a ter 3 milímetros. Eu tenho aqui um Swiss Champ que eu consegui recentemente com o amigo Moisés e ele tem aqui um alicate, que foram os primeiros alicates que foram produzidos, né? Olha só para você ver. Esse alicate aqui, o da esquerda, ele tem 2.5 milímetros, então ele é bem mais estreito do que esse da direita aqui, tá bom? O mais antigo, ele não tem a ferramenta de crimpagem aqui que tem nesse, tá vendo? Mas as outras funcionalidades são iguais. O tamanho, praticamente o mesmo, mas a altura dele aqui, ó, esse é menor, tá bom? Nós vamos deixar aqui para dar uma olhadinha, vou tirar aqui o Swiss Champ, tá certo? Esse alicate aqui, ele é muito legal, cara, você consegue pegar materiais, por exemplo, você tem, você está com o material ali, você pode utilizar, você está com, cozinhando, você está num acampamento, por exemplo, se por acaso você está com o seu canivete no acampamento e está, você botou uma chaleira ali para esquentar uma água, mas ela tem aquele aramezinho para você tirar e você precisa pegar com pano, você tendo um alicatezinho, você pode ir lá e pegar, tirar do fogo ali, você pode puxar do forno isso aqui em casa, dá para você fazer várias coisas com ele. Essa partezinha aqui do meio, você pode pegar um parafuso, e você pode, uma porca, um parafuso, você pode apertar com ela nessa posição. Geralmente você deve fazer o movimento assim, nunca assim, porque ele não foi feito para você fazer esse tipo de movimento que pode danificar a peça. ela pode até aguentar, mas não foi feita para isso, ela foi feita para você fazer os movimentos mais nesse sentido, você apertou assim, e fazer o movimento assim, beleza? Outra coisa que tem de interessante aqui, eu não sei se dá para vocês perceberem que aqui no alicate, está vendo que existe essa partezinha aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, está vendo aqui esse localzinho aqui, está vendo? Isso aqui na realidade é para você cortar arame. Então, eu vou pegar esse clipezinho aqui, vamos pegar ele como exemplo. Se eu quisesse cortar esse clipe, para fazer na mão, eu tenho que ficar fazendo aquele movimento, né? E a gente consegue, mas se você chegar aqui, eu quero cortar um pedaço do clipe aqui, eu vou colocar ele aqui no meio, vou apertar, só vou segurar aqui, pronto, cortei o clipezinho, tá bom? O pedacinho do clipe que eu queria, posso utilizar essa ponta para você manusear aqui, fazer um anzol, né? Se você está querendo pescar, se você só está com um clipe e não tem um anzol, você pode ir para fabricar um, tá certo? Mas assim, o alicate é muito prático, quebra muito galho. Outra coisa interessante, é aqui, ele tem essa outra funçãozinha aqui, está vendo aqui? Esse espaçozinho, e você vê que ele aperta aqui no meio, isso é para você fazer crimpagem, você pode fazer crimpagem de fio, você está com fio e você quer colocar um junto com o outro, com aquele materialzinho para crimpagem, você vem, coloca aqui, aperta e pronto. Aí, você resolveu um problema. Então assim, uma ferramenta show, dá para você fazer várias coisas, você vai pescar, você pode fazer crimpagem ali do chumbo, apertar o chumbo ali na linha, você pode fabricar ali, como eu falei, um anzolzinho, tá certo? Mão na roda essa ferramenta aqui, mão na roda essa ferramenta, muito legal. Mas o canivete foi descontinuado, né? Não sei por que motivo. Um canivetezinho excelente, eu consegui recentemente, o Mechanic. Então, gostei demais, já vai fazer parte aqui da coleção. Não vai ser para utilizar, é mais para você ter como uma ferramenta para utilizar, para comparar, para você mostrar, para fazer testes com outras, entendeu? Porque você tendo ferramentas antigas que são descontinuadas, eu não recomendo que você fique utilizando, porque você não vai ter mais a oportunidade de comprar. Além de ser caro, né? Você comprar uma ferramenta dessa, um canivete desse. Isso é mais para quem quer colecionar. Nos dias atuais, você pode comprar o... ao invés do Mechanic, você pode comprar esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Só um minutinho, vou pegar aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Um minutinho, está chegando. ok. Eu tenho esse aqui, eu vou tirar aqui só para mostrar para vocês. Então, assim, o Mechanic é mais para colecionismo, mas você pode adquirir esse aqui, tá? Vou colocar o Mechanic aqui, está certo? Então, o Mechanic tem um alicate, é o Tinker com alicate. Esse daqui, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês, esse é o Deluxe Tinker. Então, ele também vem com alicate, está vendo aí? só que ele vem o quê? Com a tesoura, né? E vem com aquelas outras ferramentas do Tinker. Todas elas, né? Vou fechar aqui para abrir para vocês aqui, tá? A gente vem com a Lambda, grande, Lambda pequena, as chavezinhas aqui, a Combo, as ferramentazinhas Combo. Aí vem com a tesoura, e atrás, a diferençazinha é que ele tem um gancho também, né? E naquele lá não tem. Então, o Deluxe Tinker tem um gancho, tem essa ferramenta aqui, tá bom? E tem a chavezinha aqui, Philips. Além da tesoura, vamos abrir aqui, a tesoura, e o alicate. Então, bem mais completa, né? Atualmente, você tem ela, tá certo? Então, esse é o Deluxe Tinker. Então, esse é o Deluxe Tinker. E esse aqui, vou colocar aqui do lado assim, esse é o Mechanic. é uma peça mais para colecionismo. Então, quem adquirir uma ferramenta dessa, com certeza, não vai ficar utilizando ela, porque você não se fabrica mais. Aí você vai aplicar um dinheiro numa peça antiga, cara, que é bem cara, né? O valor de comprar uma dessa, você consegue comprar uma dessa. Esse aqui mesmo eu paguei recentemente. Não foi caro, estava em promoção de 300 e poucos reais. Essa aqui é bem mais cara, tá certo? Se você for comprar aí no mercado. Beleza? Mas, então, esse é o... Vou tirar aqui o Deluxe Tinker e vou deixar aqui o Mechanic. Vou abrir aqui para vocês observarem aqui as peças dele. Tá? Eu vou fechar aqui primeiro, porque essa pecinha de trás aqui, ela é bem dura, cara. Tentei abrir ela na primeira vez aqui. Eu fui fazer e botei o dedo, o meu dedo cortou. Agora já está cicatrizado, já. Mas, no dia que chegou, eu inventei de puxar aqui e botei o dedo aqui assim. Nossa! Super afiado isso aqui. Mas é assim mesmo, né? Quem mexe com ferramenta de corte está sujeito, né? Então, tá. Vamos abrir aqui para vocês verem as ferramentas. Tá bom, pessoal? Vou tirar aqui para vocês observarem aqui as ferramentas do canivete Mechanic. Um canivete descontinuado da Vitorinox que eu particularmente gostei demais. Existe um outro modelo também que não se fabrica mais que é o Mechanic Junior. Ele só tem duas camadas e tem essa ferramenta aqui, o alicate. E no lugar dessas duas ele tem uma chave combo, cara. Aí ficou massa. Um canivetezinho menor. Eu vou ver se eu consigo botar uma foto aqui para vocês para vocês observarem aqui. Tá bom? Mas assim, difícil de achar também. Mas a gente vai chegar lá. Tá bom? Eu vou tirar aqui para vocês verem. Aqui, além disso, ele tem a pinça e o palito. Tá bom, pessoal? Então, pinça palito e essas ferramentas aí. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Pronto. Para ficar mais bonitinho aqui. Então, esse é o canivete o quê? Mechanic. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar o like aí, né? Beleza? O like ajuda demais o canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é uma forma de você ajudar a gente, né? E também assinar o sininho das notificações para toda vez que a gente postar um vídeo vocês receberem aí as informações. Tá bom, pessoal? Para vocês que ficam aí, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho